Boa noite, a mesa de diretores, vereadores e público aqui presente. Eu queria fazer um esclarecimento, é que eu fui indagada por uma senhora que o genro dela não ia poder prestar o concurso porque eu mudei a lei, que só pode fazer o concurso para quem tem contabilidade lá naquele outro cargo de administrativo. Aí eu expliquei para ela que não é, é que ficou para ser auxiliar administrativo, ter que ter contabilidade, pelo seguinte, a pessoa vai exercer várias funções aqui e se fosse um que teria uma das funções, é auxiliar a contadora. E na falta da nossa contadora, tinha que ter uma pessoa específica para isso, que pode assinar a contabilidade. Um administrador, se a nossa contadora tiver que se afastar, não pode responder pela contabilidade. E como a casa é uma casa enxuta, com poucos funcionários, então eu apresentei a proposta e foi votada por unanimidade. Não foi a Rose que inventou, porque todo mundo era de acordo e sabia que era para suprir a necessidade da Edir. Aqui na casa é todo mundo, por isso todo mundo votou favorável. É que talvez as pessoas, quando eles ligam aqui, não são bem orientadas a responder, porque ligaram várias pessoas. Aqui é culpa de a Rose de Paula, porque alguém tem que pensar. Se entrasse uma pessoa que tivesse administração, como que ela ia substituir a contadora? Para fazer os outros cargos? Assessorar a administração, assessorar a parte de publicidade? Até que dá. Mas na hora que cai para ser para o contador, não dá. Por isso que ficou definido isso. E foi num bom senso que todo mundo concordou, não adianta querer jogar a culpa em mim. É para atender a necessidade da casa. E queria aqui também falar que amanhã é dia do meio ambiente. Infelizmente, eu não vi nenhum movimento da Secretaria de Agricultura para o dia de amanhã. A gente fica muito triste, porque o Retrito vai ter a semana toda, com palestra, com eventos do meio ambiente. Aqui a gente não viu nada. Pelo menos não chegou nenhum convite na casa. E eu fico muito preocupada, porque a gente vê que o Saat gasta dinheiro, que paga rádio, paga jornal, mas a gente não vê uma divulgação de orientação para as pessoas economizarem água. Agora a gente vai indo para a época de seca. Não tem nada, mas paga. Sai lá R$ 600 por mês para um, R$ 500 por outro, e não há uma divulgação, não há um trabalho de conscientização. Nós precisamos fazer um trabalho árduo de conscientização. Eu ouvi um especialista da Unicamp falando que é o seguinte, a partir de 2013, a nossa região, São Paulo, o nosso setor aqui, começou também na chuva. E nós vamos diminuir a chuva na nossa região, no Noroeste, o Oeste Paulista, vai diminuir até 2030, a tendência é diminuir a água. E eu fico muito preocupada. A gente teve um, não lembro agora o nome do estado, ficou sete anos em seca. É tipo assim, o Ninho quando passa para uma região que afeta, que vem o frio, então vem a onda de falta d'água para a nossa região. E não se faz um trabalho, já na época da água, eu estava tendo falta d'água. Agora vocês imaginam quando eu entrar seca. E eu fico triste, porque eu constatei que o loteamento lá da Bipuranga, não foi perfurado o posto e posto água, nem caixa. Mas agora eles vão arrumar. Fiquei sabendo, fico feliz que eles vão arrumar. Mas não pode ocorrer umas falhas. A gente pediu umas informações, depois a gente vai esclarecer. Mas já está falando que eu estou embargando. A gente não pode ter atitude. A pessoa que tem atitude incomoda as pessoas que gostam de levar as benécia. Sabe, gostam de ser favorecido, aí então eles ficam fazendo coisa para queimar gente. E as pessoas têm que ser inteligentes, têm que ver quando é maldosa. Porque as pessoas fazem propaganda querendo queimar a imagem da gente, é de maldade, porque eles talvez não têm competência de fiscalizar e ficam querendo queimar quem está exercendo a função pela qual foi eleita. Por que você acha que houve esse monte de roubo na Petrobras e tudo? Será que se os deputados tivessem fiscalizado, tinham chegado desse tamanho? Agora que eu fiscalizo, e tem gente que olha doido, eles não veem que a gente está fiscalizando para ver aonde que dá o recurso do município. O que está deixando de fazer que pertence a pessoa que vai fazer o loteamento, a responsabilidade dele tem que ser cumprida. A gente não pode deixar que o município depois venha arcar com a responsabilidade que era do loteador. Porque aí depois ele vende, põe o dinheiro no bolso, aí pega recurso público para suprir o que não foi feito. É só por isso que eu fiscalizo. Muito obrigada. Obrigada.